E aí galera que segue o canal de tudo um pouco, eu sou Adão Alves e trago para vocês hoje mais uma mensagem motivacional, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro dos conteúdos publicados em nosso canal. Você não só tem o direito de ser feliz, como também tem a obrigação de lutar para alcançar a felicidade. Encare o que fez de errado com motivação, pois é isso que o ajudará a fazer o certo da próxima vez. Arrisque, vá em frente e sem medo. Não há motivação maior do que descobrir quão corajosos conseguimos ser. As pessoas dizem frequentemente que a motivação não dura, bem, nem o banho, e é por isso que ele é recomendado diariamente. Não há dificuldade que abrande ou paralise sua motivação. Deixa eu te perguntar, há motivação maior na vida do que aquele amanhecer cheio de luz e esperança ao entrar pela sua janela? Viver é uma experiência única e fascinante. Assim como os pássaros, precisamos aprender a superar os desafios que nos são apresentados para alcançarmos voos mais altos. Se ao enfrentar os problemas da vida lhe parecer que está escalando uma montanha impossível, lembre-se que a paisagem que avistará no topo compensará qualquer esforço seu. A vida tanto pode lhe dar o melhor como o pior, mas é você quem escolhe aquilo que vai permanecer ou ficar para trás. Bom dia!